Boa tarde, boa tarde, mais um vídeo do Bairro Rodrigues na área, beleza? Tá esquentando a boca aí Na hora, tá em si Ô, o coi tá direto apagando Não deu certo não Na hora que eu saio com ela, ela desliga, ó Desligou Não sei o que que é Saindo do trampo aqui com o meu parceiro, que é o Richard, onde vai? Hora boa, saindo do trampo Já pega o movimento aqui, mano Será que tem polícia aqui na frente, quando começa a juntar carro aqui, mano? Sexta-feira tem coisa melhor, hein? É muito louco, né? É muito louco, né? É muito louco, né? Desligou-delecoma Fácil Ah, já lombada Lombada meio seca, mano O parceiro tá vendendo a Tornada aqui, ó Acho que é 5 ou 8 cento, quem quer Dá uma esticada e a bicha vai Você viu? Dá uma esticada e a bicha vai, mano Quem é nela? Quem é nela? Trocado de moto Vai quebroso, mano Primeira vez de De Tornada, é alto, hein? Chota, ó Vambora Primeira vez aí de Tornada Passei a XJ pro parceiro, hein, mano? Dando um rolezinho com a Tornada dele, hein? Vamo que vamo, mano Vamo que vamo Por baixo Tornada do ano, show de bola, mano Gostosa pra caramba, cara Vamo, cê Vamo, atrapalador aqui pra mim, aqui Vamo que vamo Vamo, cá Quer vir na minha mão, mano? O som da XJ tá show de bola, viu, mano? Tá pescando, tá gravando e vamos quebroso, mano. Opa, rapaz, a embreagem dela tá diferente da minha, mano. Relou já sai. Vamos quebroso, mano. O venidinho hoje tá sossegado, né? Tem muito trânsito. Não entendi. Ela é muito mais gostosa que a Hornet. Aí, tá falando e já deu as voltas de Hornet aí que a XJ é muito mais gostosa, mano. Eu nunca andei na Hornet. Falando que é muito mais gostosa. Anterninha de LED dela ficou show de bola, mano. Muito mais macia que a Hornet. Gostosa demais, né? Ó, só tem toque. Esse sinal demora, mano. Que ano que a Tornada é? 2004. 2004? Tá vendendo, hein, galera. Tá vendendo, ó. Alex, ia comprar a Tornada aí, ó. Tá vendendo, ó. 5,800? 5,800. 5,800. Tá show de bola, Tornada, galera. Vai, gostei da Tornada, olha aqui, hein. Aervada é boa pra mim, que eu sou meio alto, mano. Vamos pela... Vamos pela... Pode por baixo aqui mesmo. Sol na cara. Não, pode ir. Pode ir. Pode ir. Se o Alex estiver assistindo o vídeo pela primeira vez aí, não deixe de se inscrever no canal. Gostou do vídeo? Deixa um like aí. Vamos que vamos, ó. Agradecer a todos os inscritos no canal aí. Passar aqui o cara. Achei que tá foda, mano. Tá com isso, Tornada é ruim pra você. Foscou a mochila aqui, ó. Bele? Ficou muito bom até. Ficou muito bom. Barulhão tá top, hein. Top mesmo. Bele? Bele? Alô? Rapaziada, vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa um like aí. Obrigado a todos aí que estão acompanhando o meu canal aí. Forte abaixo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, Prasmo vê-dez. Fui. Tchau, Prasmo vê-dez.